É isso aí Bangers, Reinaldo Ciclo de Estil na área e mais uma edição do Estil Underground Live Aqui pela página da Dark Radio, do Facebook E assim que acabar aqui, sobe diretamente para o canal Tanto do Estil Underground Live, através do Youtube Como também através do canal da Dark Radio, beleza? Bom, estou aqui com um dos guerreiros da cena do Heavy Metal Mineiro O grande aí, guerreiro Fábio Paulinelli Manda um salve aí, Paulão Salve Metalhead, bem-vindo aí Obrigado pelo convite aí, mano É isso aí E aí, cara, como que você tá? Tô bom, tô levando a vida aqui do jeito que dá É isso aí Bom, vamos falar então sobre o Brave World Já possui aí só a discografia Pelo que eu pesquisei Seis demos Cinco álbuns Desses cinco Um é uma compilação Reunindo alguns sons de demos Faixas ao vivo E sons inéditos Um split Com a banda paranaense Thunderlord Grande banda da nossa cena aí também E dois EPs lançado esse ano Ô, Fábio, antes de falar do Brave World Como que o Heavy Metal, cara, entrou na sua vida? Qual a primeira banda que você ouviu? Qual o primeiro som que fez você, cara, virar o Headbender? Então, cara Começou na quinta série Com um amigo de esporte Ex-amigo, né? Hoje a gente é inimigo Ele é meu inimigo Sério, cara É, cara É de banda É o cara que gravou a guitarra desse jeito Opa! Coisaça Ele Ele Me emprestou o disco do esporte A gente tava na quinta série, cara Me emprestou o World Warlight Aquele ao vivo Grande ao vivo Grande ao vivo Cara, pra mim O melhor de todos os tempos É que ele marcou a minha vida, né, velho? Foi aquele ali que me trouxe Concordo Entendeu? Foi o Rudolf Que gravou a guitarra do primeiro play pra mim Infelizmente a gente estressou, mano Só de banda, né? Ele estressou comigo aí E, tipo assim Jogamos fora a amizade aí de infância Mas Eu jogo nas mãos dele lá Tô que separar a amizade de banda, entendeu? Mas foi com ele Ele que me apresentou É Esse disco, né? Para eu ver os lados fortes Do outro lado live E ele tá ali A vida mudou Então o primeiro contato que eu tive com o metal Foi aquele emprego Legal E sobre o instrumento Contrabaixo Você sempre tocou Contrabaixo? Ou você é um daqueles caras que Já tinha entrado em alguma banda E os caras Pô, só tem o baixo Ah, então me dá o baixo Que eu vou pegar Não, não Eu escolhi o baixo Eu escolhi o baixo Para o Iron Maiden, né, velho? O Iron Maiden foi meu segundo Foi na segunda banda Depois que eu corto o Iron Maiden, né? E quando você vê o Iron Maiden, né, velho? A imagem do Iron Maiden Não tem como, né? Porque você quer tocar o baixo E é engraçado, né, Paulo? Não é nem tanto No meu caso Não foi nem tanto Por causa do instrumento em cima A performance do cara Entendeu? Aí eu quis tocar o baixo Para o Steve Harris Por causa dele E você citou o Iron Maiden, cara Eu também sou um grande fã Do Iron Maiden É uma das poucas bandas Que Mesmo tendo Vários vocalistas, né? O Daniano O Bruce Até mesmo o Blaze Ótimos guitarristas Mas todo mundo lembra Do machista, cara Do Steve Harris O cara se destacou Fez algo Que nunca ninguém fez E eu acho que nunca Ninguém vai fazer Pois é O cara é a alma da banda, né, velho? É o Prontman É ele que é o Prontman É o líder Então, tipo assim E a performance dele ao vivo É o que cativa, né? As pessoas, 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 né? Apesar de que ele copiou Na cara duro O pitchway do Ufo, né? É grande influência, né? É, mas ele mesmo admitiu Ele mesmo admitiu Em entrevista Já ele copiou Descaradamente Tanto o Rizu Quanto a performance Do pitchway do Ufo Se você assistir Uma performance do Ufo Dos anos 70 Você vai ver Se eu ativei Se eu ativei Na influência, né, velho? Todo mundo tem, né, velho? Até os nossos ídolos Tem influência Com certeza O Iron é A primeira banda, assim Que você foi fã? A primeira que você falou assim, ó Vou comprar todos os plays Ou foi o Scorpus Você vai apresentar Eu já fui comprando o play Mas, ó, eu vou... Igual no seguido do Iron Man Depois eu tenho um vinil aqui, ó Desse vinil aqui Estou apanhando a cama aqui Sensacional, cara! Esse aí é o meu preferido Eu ganhei Eu ganhei no aniversário De 11 anos 11 anos Ganhei um play desse, cara! Não, ganhei esse play aqui Tá na minha mão Um amigo meu me deu Tá até hoje comigo Entendeu? Então o Iron Man Foi, foi, foi Foi na sequência O Scorpio era o mesmo Entendeu? Massa demais, cara! Legal! Na época eram os vinil, né? Na época era só vinil Mas eu não sei se eu dei Então eu tenho os vinil comigo Eu tenho o Eu tenho o World War Live também comigo É difícil achar aqui Mas tá aqui também O Alvivão que gosta Por isso, eu comprando muito E gosta até hoje O interessante, né, Paulo? Que O interessante é que essas bandas antigas Que a gente ia apresentar Às vezes a gente tá com 500 CDs aqui E a gente vai e pega Aquele antigo Ouve, ouve, ouve e mijoa, né, cara? É a raiz, né, cara? Você não pode renegar essa raiz, não, né? Com certeza, cara! A raiz tem que estar ali Tenta de considerar Qual que força a gente, né? Então tem gente que renega E eu não renego, não Ah, tem isso Então o que marcou o meu começo também Que é o segundo Bondiose Segundo álbum Tem ele até hoje Gosto pra caralho Que diz, entendeu? Não renego minhas raiz, não Gosto ouve Outras coisas aí Uns coisas mais podreiras Porque, né É natural Você ir evoluindo Dentro do metal Mas eu não renego minhas raiz, não Porque o Bondiose Até hoje Eu gosto é pra caramba É de novo Fazer parte dessa saco aí Do dinheiro que eu comprei Entendeu? Ah, com certeza E essas bandas Hoje Que são mainstream Eles começaram com o heavy metal, né, cara? Você citou o Bondiose O próprio Scorpius Tinha pegada do heavy metal tradicional O Virgin Killer Já prova isso Então assim Não tem que me negar, não É um orgulho a gente ter Conhecido essas bandas No início, né? De valorizar Essa Parece que tem uma tendência, né? Essas bandas de hard Elas começam ali Primeiro, segundo Mais heavy E depois vai ficando hard, hard Até virar uma porta rala Né? É verdade Mas eu gosto do Scorpius Até 1990 Eu gosto de todos os tempos Até o Crazy Watch Eu gosto de um discão Eu comprei na época Do lançamento E o Scorpius tem duas fases Os anos 70 e os anos 80 Todas as duas eu acho que caralho O Bondiose Eu gosto só desse mesmo Eu gosto de 7,8 Eu gosto de fazer em hard Que isso tem muito bem Legal Pra quem não conhece aí O segundo álbum Indicação do Paulo aí Eu gosto de fazer Eu gosto muito de rádio Eu gosto de rádio Eu gosto muito de rádio Eu gosto muito de rádio Eu gosto bastante Também, cara Muito bom Ô, Paulo Vamos falar sobre o início do Grey Wolf Como se iniciou o projeto Que acabou virando banda E hoje talvez Por não se apresentar mais ao vivo Voltou a ser um projeto Conta pra gente aí Como que foi o início Ali daquelas demos Foi seis demos Antes de chegar Nesse trabalhinho aqui Primeiro trabalho Primeira torceira Conta aí Conta pra gente Como foi o início Do Grey Wolf Então, camarada Suas paixões que eu tive Desde pequeno O heavy metal tradicional E o fono E eu sempre quis fazer Essa mistura do heavy metal Tradicional Com vocal mais rasgado Mais áspero Digamos assim E começou Cara, eu não mudei nada Eu quis fazer uma música Pra mim Entendeu? Pode fazer uma música Tinha sofreira Lá gravar E ouvir Entendeu? Não faço sem prevenção nenhuma Não faço Esperando ser Alguma coisa Nada Eu faço pra mim O que eu gosto Mas por prazer mesmo Exatamente Eu faço por prazer O que eu gosto de fazer Então as demos Foi in Foi in Foi in Aí lançou primeiro E Então até hoje Ontem mesmo Eu gravei um som novo Entendeu? Eu tô sempre fazendo as paradas Eu gosto Eu gosto Eu faço o que eu gosto Mas começou em 2012 Eu vou gravar A Bênia E até hoje É o que eu sempre Procurei Não é uma banda É um dogeno Entendeu? Não é banda Só eu Apresentou Com um breve Período de conta Ficou um ano e pouco Fazendo show Vim pra caralho Tirou pra fazer Uma merda Mas Você tem que fazer O que você gosta Entendeu? Exatamente Beleza Se você não gostar Também É um paciência Cara Qual é o significado Do nome Da banda Grey Wolf Você viu Algum Eu ia até Um padrinho Aí do Kona Eu sei que você é Sobre isso Num Um vídeo Do meu canal Eu tirei o nome Grey Wolf Dessa Dessa minissérie Aqui Raridade Isso aí Não é não? Raridade Isso aqui Deve ser o que? Final dos anos 90 Por aí Caraca Isso aqui é uma minissérie Em cinco edições Desenhada por um brasileiro Rafael Caianan Nessa primeira edição Eu tô apanhando a câmera Aqui Que ela é invertida Tô apanhando Aí ó Tá 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 legal Dá pra ver Nessa história Nessa história aqui Os clãs da Ciméria Se uniram Entendeu? Pra rechaçar os invasores Da quilônia lá Que estavam invadindo O terreno deles lá Então Houve uma reunião Dos clãs da Ciméria E Cada clã tinha um nome Entendeu? Eram vários nomes dois Falcões na neve Urso cinzento Lobo no sei lá o que Porrada de nomes Aí Eu gostei do urso cinzento Mas Na hora que eu Traduzi por inglês Não ficou legal Não Eu vou trocar o urso Pelo louco Foi quando eu tirei o nome Entendeu? Podia fazer um mistério Aí Cara Mata demais Porque o urso cinzento Não soava legal Em inglês O greio Não ficou mais forte Então Eu vou fazer essa alteração Mas Foi dali que eu tirei Foi dessa medida Tinha E é ruim Porque O inglês Não é como O português Tem algumas Palavras Que a gente Quer usar Mas Parece Não se adequada Você citou Aí Essa revista Cara O que representa Isso aqui Para você Quando que você Conheceu Isso aqui Esse foi Meu primeiro Contato Primeiro Contato Com o pessoal Cono Bárbaro Cono Bárbaro Oi Estava passando Na Globo Cara Eu estou Apanhando Para caralho Essa câmera Que ela é invertida Está aí Não Está dando Para ver É isso Legal Cara Foi o primeiro Contato Que eu tive Com o personagem Foi a primeira vez Que passou Na Rede Globo De noite Meu pai Estava com os amigos De jogando buracos Lá na cozinha E eu estava lá Esquitrezão Já era tarde Da noite Já E fui trocando Os canais Trocando os canais Eu botei na Globo Estava passando E eu nunca Nem tinha ouvido Falar Né Velho Já Falei No E comecei A assistir Que lalí Aí Cara Eu Assisti o filme Todo E Acho que Poucas semanas Depois A gente Foi fazer Feira Tem uma feira Até hoje Aqui No bairro Vizinho A feira do bairro Amazonas E aí Eu fui lá Com meu pai Fazer Encontro Sacolão E a gente Passou em frente Uma banca E tinha uma revista Do Fona Lá A Espada Selvagem Número 18 Aí eu olhei E falei Nossa Não é o cara Do filme Aí eu pedi Meu pai Compa lá Pra mim Uma revista Aí foi Começou Uma história Do Fona Eu tinha 9 anos Cara Às vezes Eu lembro Dessa época Que a gente Fala Eu falo Molecado Assim No bom sentido Antigamente As feiras Não é só Fruta Era Fita cassete LP Brinquedo Daquela época Da gente VHS A gente fazia Realmente A feira Essa feira É assim Até hoje Eu já comprei Viniu do Icon Nela Coisa de uns 10 anos Atrás Eu comprei Viniu do Icon Vendendo lá na rua Lá assim Cartucho de videogame Essa época Aí Ô Paulo Essa época Dava prazer Ir pra feira Com nossos pais Né cara Pra carregar Sacola Eu lembro Que eu comprei Na feira Eu era Pivete Tinha comprado O cassete Do Of The Dark Né cara E a gente Era sacaneado Porque Depois a gente Comprava o vinil E via Que tava Faltando Música Que não cabia Na feira Os caras Vendiam Tudo incompleto Era tudo incompleto Mas fez parte Chegar Poxa Legal Ô Paulo Voltando a falar Do Play Wolf Desse primeiro trabalho Aqui O alto Intitulado No E-Bolf Qual foi a repercussão Desse primeiro trabalho É Vocês gravaram Em algum estúdio Lançaram Independente Mesmo Como que foi Gravei na minha casa Gravei na casa Do Rudolf O Grão Nunca gravou Nada em estúdio Eu gravo Aqui em casa Mas esse play Aqui O primeirão Foi gravado Na casa do guitarrista Lá Que tava lá Com o programa lá Com o computador Beleza Aí a gente Foi lá e gravou É Gravado em casa Eu lancei Independente Já tá esgotado O Júnior A gente Esgotou Mas tem essa versão Da história Que tá quase acabando Também Depois a história Relançou Pra fora É Eu lancei Independente Mano Eu lembro que Na época Eu tinha acabado De sair De uma firma Foi a última firma Que eu trabalhei Com o chato Eu tinha acabado De sair de lá Eu peguei o acerto Da firma Não sei que o dinheiro Que era pra pagar O impediado É minha morte Eu saí E lancei Qual o lançamento Do CD Lancei o play Sozinho Lancei o play Sozinho E pensei Comigo Eu vou lançar Pelo menos A minha Pelo menos A minha Copa Aqui nesse canto Eu passo Pra mim No primeiro lugar E Teve uma repercussão Da hora Mas não esperava Não Achei que ia ficar Com caixa de CD Aqui em casa Uns 20 anos Eu já tava preparado Pra isso Mas teve uma repercussão Boa E tá quase acabando Muito foco Mas comigo Já não tem a moto Pra essa primeira versão Então tipo assim A repercussão Foi a melhor possível Eu não esperava Não Massa demais Bom Vocês chegaram a fazer Ou você chegou A contratar músico Pra fazer algum show Pra divulgar esse trabalho Ao vivo Não Não contratei não Eu juntei uns camaradas Na época Era o Rúlio O cara que tirava O guitarra O cara que tirava Mais do que É o Cris E baterista Puta né Passou uns 3 ou 4 Baterista Passou nego demais Nesse projeto Mano Desde a época Da Zeno Sem doer Deve ter passado Uns 50 caras Caraca É Eu não recrutei ninguém Pra gente Chamei os caras Pra tocar Mas não paguem ninguém Não Acho que Isso aí é paz Inclusive Eu recebi uma proposta Ontem Com um amigo meu Eu falei Vou com a proposta Que eu vi Caxei é mil pontos Dá pra você contratar Os caras Pra fazer o show Eu sei Se ainda me botar O dinheiro Se eu souber Não rola não O camarada Tem que vestir A camisa da banda Entendeu O negócio de música contratada É a banda Que certamente faz isso Eu acho que a pessoa Tem que encarnar o espírito Da coisa E gostar da banda Com certeza A gente ficar com a proposta Verdade Pra tocar Eu acho paz Não faço paz Eu falei Não vai rolar Não porque ele já Aparece a banda Eu não vou botar Ainda mais assim Pagando outro pra tocar O negócio tem que ser feito Com amor Com certeza Se rolar dinheiro É mesmo Mas se não rolar O cara tem que fazer Por amor Então o pessoal Que entrou na banda Na época Entrou porque Curtiu o som Achou legal o trampo E por tocar Mas não deu muito certo Não mano Passou medo demais É Eu acho que um ano Muito pouco Um ano Fazendo show Fizemos aí Sei lá Fizemos Doze shows Aí depois Eu resolvi parar Porque É Cara Você já tem banda Não tem? Ou já teve? Ah Agora eu parei de tocar Você em banda Você já teve banda Já Já com certeza Você sabe como é Que é difícil Não é fácil não Mexer com o ser humano É forte Entendeu? Eu sou um cara chato Eu sou difícil Fócrita não Eu sou chato Eu sou difícil De lidar Entendeu? Porque É Às vezes Às vezes Por exemplo O camarada Toca bem Mas não quer Botar um visual Pra tocar Entendeu? Às vezes Toca pra caramba Mas não quer Botar um visual Às vezes O cara Bota um visual Mas Deixa desejar Na execução Até é complicado Não toca nada Não toca nada Não toca nada Não toca nada Não é fácil não Cara E o underground É Realmente tem que Investir mesmo A cara E representar Não só Eu acho Eu acho que Banda Eu sou de metal Não é só tocar Tem que ter um visual Tem que ter postura Tem que ter um visual Apenas quando Quem está ali Não está só ouvindo Está vendo Está vendo? Está vendo Tem que ter uma postura Tem que ter um visual Acho que São duas coisas Que se completam É o som Do visual Eu tive problemas De mais De vários aspectos Aí eu Já estou velho Já estou velho Ranzinza pra caralho Aí eu peguei E falei Não, eu vou parar Com essa porra Cantou, né? Só gravar meus Tremelos Eu entender O mínimo O ciclo do Cair Aí pelo menos Eu consigo lançar Os torceiros Com meus exemplos Mas Mexer com banda Eu acho Bem improvável Mexer com banda Porque eu estou velho Não vai ficar Passando rápido Não é questão De você ficar velho Não, Fábio É que assim A gente que gosta De heavy metal A gente quer ver Mais que o som Por exemplo O Iron Maiden Na turnê do Power Slave O que chamou Muito mais atenção Foi aquele Falco, cara Gigantesco Lá Poxa, cara Até hoje A gente vê Poster Dessa época Em filme Dos anos 80, cara Onde eu estava assistindo O filme O Portal do Inferno Na parede do quarto Do Pivete Tinha um pôster Do Live After Death Gigante Eu falei Olha Olha onde chegou E tudo isso Por quê? Não era só músico O heavy metal Não é só músico É visual É visual É como o L.C. Cooper fala Bem-vindo ao show, cara É o verdadeiro show Não é só Só ouvir Você está vindo Às vezes, cara É O que eu sempre falava Para os camaradas Que eu falava Que eu falava Do fodão O primeiro impacto Já fica ali, velho Às vezes Você pode fazer um show De merda Errar tudo Na cabeça Doido Doido Pra caralho Você subir lá Todo vacaiado Você pode tocar Que nem um inguimau Ninguém vai dar mal Você Entendeu O metal É muita atitude Entendeu Com certeza Tocar bem importante Eu gosto de tentar Eu procuro tentar Tocar Razoável Entendeu Mas visual é importante Muitos caras Não se ligam nisso É Infelizmente Não é só aqui no Brasil Tem algumas bandas Dos anos 80 90 Largaram o visual E aqui no Brasil Por a gente Hoje a gente tem informação Mas naquela época A gente Ficava olhando Aquele LP Olhando o visual Dos caras Então a gente queria ver Cadê aquilo Cadê aquela calça Surrada Cadê aquela calça De couro E os caras De bermuda Em cima do palco Parecendo surpresa Cara Vou falar com você Eu gosto de aeromédia Pra caramba Mas Eu tenho uma preguiça De assistir aeromédia Hoje Mano Eu tenho uma preguiça De ver o aeromédia Hoje em dia Se tivesse Porque é bermudão dele Com as roupas De carnaval Ah Não conto nem que Não tem saco Pra ver o aeromédia Mais não Eu tenho meus aeromédia Aqui dos anos 80 Lá nas perpestas Eu tenho que ir Tudo DVD Eu pego e vou assistir Os aeromédia Dos anos 80 Porque Hoje em dia Da FBA é demais Eu sou chato Eu sou chato Diferente do Judas Priest Do Menor Orça Vai no show Dos caras Hoje É aquela Cor e metal É verdade Muito verdade Eu gosto de fazer Eu gosto de fazer Mantém Mantém a essência Entendeu A aeromédia De hoje Eu tenho minha preguiça De ela Respeito né Voltando a falar Sobre o Grey Wolf Daqui a pouquinho A gente fala mais Sobre os anos 80 Voltando a falar Do Grey Wolf Em 2015 Veio o segundo trabalho Intitulado We War Metal Hacks E além desse álbum Aí Também foi lançado Um outro projeto Que você se envolveu Chamado Brothers of Roads Primeiro eu gostaria Que você falasse Desse trabalho aqui Esse Tosqueira Segundo trabalho Tosqueira demais Tosqueira demais Nossa Muito pra caralho Então O que acontece Esses dois Play aqui Primeiro Segundo Foi gravado Assim Um atrás do outro Porque Já tinha seis Demo né Já tinha seis Demo lançada Eu peguei As músicas Da CD E me dividi Pra dois Dísicos Eu vou lançar Um depois Um outro Só que Esse aqui Eu deixei Ele gravado Eu lancei O primeirão E pensei Se o dinheiro Retornar Eu lanço Esse aqui Entendeu Porque eu não sabia Se o que tem Vender bem Mas já estava Gravado Já E Aí foi Foi vendendo Bem Eu repeti Bem E eu fui guardando A grana Vendi o CD E guardando a grana Aí eu lancei O metalhead Mas as músicas É praticamente Da mesma época Entendeu Foi lançado Um ano Um ano Após Mas é praticamente As mesmas É da mesma época Que gravou assim Logo em seguida Então A sonoridade dos dois É bem parecida Mudou Foi a mesma formação Fábio Lindo a coisa É eu e o Ruder Só Só eu e o Ruder Entendeu E Capinha feia Pra caralho Que eu não tinha Dinheiro Pra pagar A capa V7 Aí Nasceu Essas capas Toscas Mas cara O heavy metal Dos anos 80 O pessoal Não se ligava Muito em arte De capa Era poucas coisas Por isso Que eu não tava Nem aí Sabe Você pega A capa Do heavy load Lá Pega a capa Do heavy load Essas Desenhas Tosqueiras Também Pega a capa Do primeiro Do homem Lá É tosqueira Mesmo Mas era doido É doido Eu gosto Dessa Com certeza Até porque Não tinha Muitos profissionais Na cena Underground Que sabia Mexer com isso Hoje a gente tem Hoje tem Mas tipo assim E pra divulgar Esse trabalho Mas igual Primeiro Teve Tinha o aviso Ou não Não Aí foi Foi Quando Quando Essa aqui Saiu A gente Tinha começado A fazer um showzinho Começado A gente tava Por exemplo Acho que tinha feito Dois shows Aí eu lancei O segundo Rolou até um show De lançamento Aí Tinha cinco Terceiro Almo De cinco Você chegaram A se apresentar Lá fora De Minas Gerais Tocamos em São Paulo Duas vezes Tocamos no Mineiro Tocamos no Acho que o nome Do lugar lá O Mineiro Você ficou sabendo Que fechou Né É Fiquei sabendo Infelizmente Fechou Chegaram a tocar Na Bahia Ou não Não Então Aí o primeiro show Nosso em São Paulo Foi no Mineiro Certo Fizemos um show Lá Depois Acho que No mesmo ano Chamou a gente Pra tocar em Arujá Arujá Mental Fech Aí isso foi Dois shows Foi em Arujá No sábado E no domingo Em outro lugar Lá Acho que Tocou Cian Não conheço Não Mas era É Tem o Cian Em São Paulo É Vamos lá Vamos ver Que foi lá E depois Aí Que a gente Estou ouvindo Ler Ler Aqui De BH Tem que ter a caneca Tem que ter a caneca Legal Eu lembro Desse evento Foi muito divulgado Foi no início De 2016 Aí Poucos minutos Depois Eu Fiquei o pé E Acabei acabando Parou Com tudo Parou Exato É Agora vamos falar Sobre o Projeto Brothers of Islord Cara Que Você Participou Aí Fala um pouquinho Aí pra quem Ainda não conhece Esse trabalho Aí Tem Vários Búsicos Participação De vários Búsicos Da Senna De Brown Do Yuri Do Roni Tem também O Peter Kelter Fala um pouquinho Pra gente O que é Esse trabalho E quais As participações Aí As participações Do Daniel Do Cruzadas Isso Na verdade Eu não participei não Eu que sou idealizador Ah Entendi Eu Escrevi as músicas Escrevi o instrumental Das músicas Chamou os camaradas Que A gente já tinha uma novidade Bandas Com certa Similaridade No som Nas termáticas Já tive um contato Com esses caras Aí eu falei assim Ah velho Vou Estar com as músicas Aqui Vou chamar esses caras Pra fazer uma doideira Chamei um por um Chamei o Arthur Nigoz Do Ace Reis Hamlet Chamei o Daniel Do Cruzadas Chamei o Peter Do Thunderlord Chamei o Chamei 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 Dois caras Daqui Da minha cidade Que é o Raviel Na época Ele sabe Com o Com o Com o Rio de Ar Dois caras E o Yuri Fuloni E Com o Idê Os caras Eu estou com essas Músicas prontas Aqui Se vocês querem Participar cantando A ideia foi essa Eu escrevi Seis músicas Eu escrevi Seis músicas Então Chamei Cinco Vocalistas Cada um Canta uma Você canta essa Você canta essa Você canta aquela E a faixa Tito Todo mundo canta A gente O que vocês acham? Os caras animou Os caras animou E ficou doido Ficou massa Pra caramba Esse projeto Ficou massa Demais E Todo mundo Fez o bem Feito Sua parte Por exemplo Cada um Pegou a música Pronto Que eu mandei E eu dei liberdade Que o cara Escreve a letra Você escreve Sua letra Você faz Suas melodias Vocal A única coisa Que eu impulso Foi que os temas Tirassem fundo Do épico O épico Medieval Vamos manter Essa pegada Aí Todo mundo Fez muitos Poder Eu gostei De nada Todo mundo Gostou O pessoal Fica pedindo Em parte 2 Mas Você Se recorda Quantas Cópias Foram lançadas Desse projeto Desse Trabalho Chamado O Broder Knights Of Metal É Foi mil Cópias Mil Cópias Foi por algum Selo Ou foi independente Também Foi eu Eu Na verdade Como é que é Eu fiz uma parceria Eu fiz uma parceria Com o Arthur O Arthur O Arthur O Arthur Ele tinha A Flory O Rop Hoje A gente fez uma parceria Ele bancou A capa Ele bancou Essa arte de capa Não foi barato Só com o Matias A arte dele é cara Mas vale a pena O cara Fica no pincel Pela Entendeu Então A parceria Que a gente fez Foi o seguinte Ele 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 bancou A capa Fez A mixagem E pegou A porcentagem De CD Entendeu Muito legal Esse material Eu já Já vi Muitas lojas Da galeria Esse material E fiquei na dúvida Se você Tinha tocado Ou estava envolvido Ali na produção É Você pode ver Que tem O mascote Das bandas Tá na capa Muito legal O O O O Projadas O O Raze Ramp E O Thunder Lord Entendeu Ficou doido Velho Curti pra cara Esse trampo Eu tenho vontade De fazer outro Sabe Mas É O pessoal Pede bastante O volume 2 E tal Mas Daí tem Que ver Né Cara Se eu ver Esse monte De música Tem Tem que esperar Vim naturalmente Igual foi com isso Vim naturalmente Entendeu Foi nada Forçado E é legal Que assim No underground Nunca foi visto Um projeto Desse Envolvendo Vários Músicos A gente Vê No mainstream Ou No underground Mais assim Acessível Mas no underground Foi a primeira vez Que eu ouvi Parabéns A todos Os músicos Envolvidos O que prevaleceu O que prevaleceu muito Com esse trampo Foi a amizade Foi a amizade A amizade A interagia As bandas Toda que se curtia Cara Eu vou Não saí de alucado Né Eu vou aceitar O bom que o resultado final Agradeu todo mundo Todo mundo Foi um pouco Nesse resultado E foi Legal Em 2016 Foi lançado aí O terceiro Do Brave Wolf Batizado de Glorions Death Também lançado aí Em LP Cara Como que foi Eu só não vou apresentar O LP Porque ainda não chegou Cara Infelizmente Domingo Domingo Não chega Pega aí Cara Que vale a pena Então Esse disco Foi o seguinte Linda A arte De cabo Daqui a pouquinho Eu vou perguntar Quem fez Puta Vai Fodido Lindão Cara Lindão Pelo menos A parte Virada É salva Então Quando eu mandei As músicas O Arthur produziu O Brothers Açores O Arthur de Go E quando eu mostrei Quando eu mostrei As músicas O rascunho das músicas O esforço Das músicas Para o Arthur Ele falou Noca Deixa eu produzir Esse disco Falei Deixa Lógico Aí ele foi Produzindo o disco E ele falou Pra mim Esse disco Tem um potencial Enorme Tem muito potencial Falei A mesma Bossa Que doce Não O disco Tem muito potencial E tal Aí tá Aí ele Mixou o disco E Ele falou Comigo Assim Ô véi Você já tem Você que vai lançar Aí eu falei Assim Eu falei Que ele Se o véi O cara Do Storms Que é O que está Interessado Ah Que massa Cara Eu vou testar Vai ser uma Bíblia boa Como é que você Tá perguntando Eu comecei Eu falei Não fala O que você Tá pegando Aí eu falei Não dá Se eu não tiver Assim Eu vou lançar Eu vou te propô Lançar Aí pelo meu selo Eu falei Na hora É seu Então Aí eu falei Mas você vai Seu dia Você toma Peltas Você é foda Você toma Os peltas Você não ajuda Com o porra Numa não Você me ajuda Você tá comigo Na parceria Entendeu Eu levo em consideração E pra serenidade Pra ser periodista Pra lançar Pelo seu selo Aí o Arthur Contratou Esse cara Que é o Francês Nicolas Burno Da França Meu Linda É demais Essa arte Aí o Gregg Ficou uma Tosqueira Menos tosca E o lançamento Do LP Quem foi que lançou Selo Gravadora Foi a Nômade Foi a Nômade Record Aqui De mim A Nômade É Já lançou Ele Eu Deu O lançamento Da Nômade O uniforme Widebord Eu 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 O Rodrigo falou, velho, o que faz lançar o GOSDEF em vinil? Eu falei, ô, velho, você é doido, não tem bala na gripe, você está lançado em minha casa demais. Eu falei, não, velho, se eu queria lançar, então vamos embora. Aí, foi tentando uma parceria e saiu pela NOMA, de volta. Foi um sonho realizado, Fábio, lançar o material em LP. Quando eu peguei esse LP na mão, eu falei, agora eu posso morrer. Eu morri agora. Você também é um colecionador de LP? Hã? Você também é um colecionador de LP que eu estou ligado. Eu tenho os meus aqui, o que me acontece? Eu tenho os meus de artigo ligado aqui, mas é da época que vinil custava R$10,00, né, velho? Hoje eu não aguento comprar vinil. Eu peguei essa época, eu peguei essa época. Eu não aguento comprar vinil mais, não. Eu comprei um, dois vinil por ano, e olha lá. É vinil, você está doido, vinil virou coisa de rico. Você concorda que de uns anos para cá o pessoal tem voltado a comprar esse tipo de formato, cara? Porque aqui em São Paulo o pessoal parou de comprar CD e voltou a comprar LP. Agora é a febre do vinil, entendeu? E eu sempre sou o contrário. Quando ninguém queria vinil, quando o CD entrou, os anos 90, aí ninguém queria vinil. Aí eu ia lá e comprava os vinils, entendeu? Aí você pegou tudo, venha! Eu comprei e fiquei a porrada de vinil. Agora, agora ninguém quer CD, aí eu comprei CD. Porque na situação financeira não é da melhor, né, mano? Então, tem que ter pé no chão, né? Eu não tenho condição de ficar comprando vinil, não. Os meus vinils aqui, 90% deles, início dos anos 2000, final da década de 90, eu comprei eles, entendeu? E alguns na minha infância, né? Então os Iron Maid, os Esportes, e aquelas bandas lá que eu falei. Mas hoje não dá para acompanhar vinil. Tem algum vinil que você está consumindo demais? O pessoal aproveita também, né, velho? Ô, Fábio, tem algum LP? Tem algum LP da sua coleção que você passou e se arrepende? Porque hoje você vê que está calmo, caramba! Tem, tem vários, velho. Tem, tem vários. Na verdade, tem vários. O que é que acontece? Hoje eu tenho 30% do que eu tinha em LP. Quando eu separei, eu morei junto com uma pessoa 9 anos. Quando eu separei dela, ela quebrou. Acho que uns 100 vinil, meu. Caraca! E ela quebrou. O foco principal da destruição foi a minha coleção do Menor. Que é a minha banda preferida, entendeu? Você era casado com a Red Sonja ou com a Valéria? Ah, velho. Foi parecido, viu? Acho que é uma mistura das duas, viu, velho? Poxa, mano. Logo a coleção de vinil, cara. Pegou pesado, hein? Pegou sujo. Pegou, velho. Ela praticamente destruiu a minha coleção do Menor inteira. Então, como o Menor, para mim, é a minha banda preferida, o Menor é a minha banda preferida. O Honey White também é. As duas. Só que o Honey White já não teve tempo, não, de quebrar, não. Ainda bem, meu. Ainda bem. Mas aí, cara, ela foi embora num dia, no dia seguinte, eu já comecei a pegar a LP da minha coleção para vender. Botei lá no Facebook, lá, ó. LPs à venda. Venda. Promoção. Não. Promoção, não. Vendi 100 conto, 120, entendeu? Então, para que que eu vendi? Vendi para refazer minha coleção do Menor White, tá bom? Então, eu vendi muito material nessa época. E tem algumas coisas que, tipo assim, eu não arrependo porque é o Menor White, né, velho? Estou buscando o Menor White, que é a minha banda no coração. Mas, são três que eu queria ter de volta. Por exemplo, os três primeiros modos de Angel, eram os três em vinil. Será que, tá lindo? Rapaz. Ô, Fábio, vai a dica aí, se tiver algum headbanger aí querendo terminar com a mulher, antes, deixa os vinil aí, ó, na casa de algum colega. Vou dar uma dica melhor. Vocês, headbangers, que tem coleção, que colecionam material, não juntem pano, não casem. Mas, se o poder danada falar mais alto, vocês resolverem juntar o paninho, resolver casar, pega a sua coleção, amiguinho, deixa lá na casa da sua mãe. Pega os seus vinil, deixa lá na casa da sua mãe, vai ouvir lá. Se a hora que o trem feder, elas vai na coleção. Então, fica a dica, hein, beleza? Elas pensam assim, se acabou com o meu coração, eu vou acabar com o seu. Claramente, velho. Foi isso aí, mano. Então, fica a dica. Eu até suei aqui, cara. Tô olhando pra minha coleção de vinil aqui. Peraí, cara, foi hoje, mano. Ó, chorei. Pô, pô, que nem ela chorando. Cara, é... Eu te entendo, cara, eu te entendo. É igual o casal que compra LP junto, cara. Quando você para, você fica pensando, meu, e agora? Pra separar isso? Esse vai ser meu? Não, vai ser meu. Esse é meu. Isso aqui é de coração. É difícil, cara. Você para. Tem que pensar duas vezes nos headbenders aí. Vamos falar para o quarto álbum, cara, do Brave Wolf? Vamos aí com... A gente percebe nesse quarto álbum a produção, cara, o som. O que você fez, cara, para esse trabalho, na minha opinião, é o melhor trabalho até então, né? Depois a gente vai falar sobre os EPs que foram lançados. Mas, assim, quais os fatores, cara, que contribuíram para essa grande, assim, vamos chamar assim, de evolução do som do Brave Wolf? Você está falando esse aqui? Esse mesmo. Esse mesmo. Né? Ele mesmo. Esse mesmo. Mas, velho, eu não sei, cara. Não sei te explicar. Você aprendeu a tocar? Estou brincando. Até hoje eu não aprendi a tocar, bicho. Até hoje eu não aprendi a tocar. Eu porque sou muito temoso, cabeça dura. Porque eu sou persista, entendeu? Mano, não sei tocar, não. Estou péssimo. Ó, o cara totalmente humilde aí. Não, não, é um... O cara tinha melhores aí, mineiro. Eu sou realista, velho. Não toco bosta nenhuma, não. Não sei te explicar. Da mesma forma que o Arthur ouviu esse disco. Ele falou assim, esse disco tem potencial. Para mim era normal. Para mim era igual aos outros. E essa aqui é a mesma coisa, cara. Não sei o que dizer. A parte gráfica está bonita, né? De um livrinho, de uma historinha do B.O. Mas o som já tinha mudado. Ô, Fábio, o som já tinha mudado no terceiro álbum. No quarto, cara. Sim, por quê? Ele enganou muito. Porque o Arthur começou a produzir, né? O Arthur já produziu. Entendeu? Então ele deu outra cara. Ele que mixou e materializou também? O Jari do som foi todo a dele. É igual falar com ele. Ah, ele falou assim. Ah, esse disco aí foi... Foi... Mas a culpa é sua. Porque as músicas é a mesma tosseira. A produção dele fez a diferença, entendeu? Então eu creio que aqui é a mesma coisa. A produção é dele também. E a parte gráfica ficou mais... Ficou um negócio diferenciado, né, velho? Ficou um negócio diferente. Ficou muito bom, cara. É, eu não sei te explicar, não, velho. Tudo que eu faço com greoto, ô, Reinaldo, é espontâneo. É espontâneo, entendeu? Espontâneo, sem pretensão. É igual eu te falo. Desde as lemas, faço pra mim. Faço o que eu gosto de fazer ali. Entendeu? Não tem pretensão de ser nada. Entendeu? Faço pra mim. Então, talvez seja por isso que dá certo. Entendeu? É feito sem pretensões. Entendeu? É feito de forma espontânea. Entendeu? Você comentou isso. É justamente o que eu penso. Parece que hoje em dia, com produção, com estúdios cheios de aparatos, parece que um pouco é muito hoje em dia. É o favor de mais é mais. Menos é mais. Isso, isso mesmo. E acaba chamando a atenção. Porque hoje a gente pega materiais super produzidos. Na terceira faixa, você já não lembra que é a primeira ou a segunda que você tá ouvindo de novo. Sabe? E a gente vê através do Grey Wolf, outras bandas que estão nativas, como o Nosferato, o Lisen Neto, o Decapomope, que você indicar. A gente vê que a pretensão é fazer o que gosta, cara. Não é fazer assim pra mostrar, eu sou muito, eu sou foda, cara. Eu vou te falar com você, infelizmente, nesse meio metal, tem muito, sabe que tem muito nesse meio metal? Você nem é ego, é ego grande. Entendeu? E eu não tenho isso comigo, não. Eu sou simplão, eu sou um cara simples, eu sou sistemático. Se você perguntar pra todo mundo que passou pelo Grey Wolf, falar assim, o que você acha do Fábio? Todo mundo vai me xingar. Todo mundo fala assim, ah, o cara é ego, o cara é chato, o cara é... Entendeu? Porque eu sou sistemático pra levar uma banda. Se vai levar uma banda, você tem que levar direito, você tem que procurar fazer bem feito. Você pode tocar um punk de três notas, um punk que dá três notinhas, mas faz bem feito. Tenta fazer bem feito. Então, essa metodologia eu sempre trouxe pro Grey Wolf. Eu tento fazer da melhor maneira possível, lógico, dentro das minhas limitações. O que vai fazer? Nem tocar direito eu sei. O que eu faço, eu tento fazer o melhor possível. Então, faz despretensiosamente, faz pro ser. Faz porque você gosta, não faz porque você é o cara. Porque tem muita gente aí nesse underground. Eu sou um cara franco, polêmico também. Eu vejo muita coisa assim, ó. Muitos caras formam a banda pra pagar do fodão. Não é que eu sou foda do underground, que eu sou foda do metal. Eu acho que isso é mó bosta, cara. Eu acho que isso é ego puro, mano. Isso é ego, mano. Esses caras não ficam há cinco anos na cena, né, cara? Não aguentam. Mas quando é forçado, é ruim. Você vê certas coisas aí, nesse mix, você fala assim, ó, é forçado demais, cara. Faz o trem, deixa o trem correr naturalmente, só. Se tiver de ser, vai ser. Se não for, também foda-se. Você tá fazendo é pra você, entendeu? Eu vejo assim. Fábio, eu vou pedir licença pra mandar um abraço pro pessoal que tá assistindo aqui. O Rodrigo, aqui de Guarulhos. Grande abraço aí, Rodrigo. O Alexandre Fontana, diz aqui, salve guerreiros. Grande trabalho do Fábio Paulinelli. E a Kátia, ela comenta aqui que nesse último trabalho, não, é o The Last Journey of an Old Viking, você se aprofundou, segundo ela, muito mais, né, falando sobre essa idade cimeriana e o Kono. Acho que foi isso que ela quis dizer. Você concorda com isso que esse álbum foi o que você mais se aprofundou nesse íncone aqui, ó, dos anos 80, o Kona? Não, cara. Pra falar a verdade com você, eu acho que esse disco, ele é bem diversificado. Músicas que abordam o Kona mesmo, são só duas. Que é a The Queen of the Black Coast, que é a Rainha da Costa Negra, a famosa Belly. E a Kroos ainda é Iboriansias, que é uma música instrumental, mas eu coloquei cruzando os mares da Iboria, porque a sonoridade dela é bem ramiwai. Então, remetir à pirataria, entendeu? Por isso que eu botei esse nome nela, mas são... A faixa 2 eu escrevi baseado na série Vikings, entendeu? Escrevi baseado nessa série Vikings. A primeira e a segunda, entendeu? Ô, Flávio, o que você acha dessa série Vikings aí? Tá representando? Pô, velho, até a quarta temporada eu gosto, mano. Gosto pra caramba. Eu gosto de tudo, mas eu acho que quando o Ragnar morreu ali, tinha que ter acabado ali, eu acho. Não que seja ruim, mas já tá começando a encher o saco. Viram que tá dando dinheiro, né? Aí você já sabe o que é. É, cara. Quando o trem vai estendendo demais, eu vou pedir na paciência. Entendeu? A série que eu gosto muito é essa aqui, ó. A série que eu gosto bastante é essa aqui, ó. Muito boa, muito boa. Também recomendo. Sabe o que eu gosto? É quase temporada e pronto. Acabou. Não fica aquela lenga lenga o resto da vida, não. Entendeu, mano? Ô, Fábio, tem muita gente que sonha, né, em ter o Arnold Schwarzenegger de volta, algo novo do Conan, mas às vezes ia ficar essa putaria aí, cara. Melhor ficar com os filmes que a gente já conhece. Cara, tem 20 anos que eu faço esse papo aí de Conan Reyes. Esquece, 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 não vai rolar não. O que você acha aí do último Conan? Você gostou? Ô, velho, eu tenho ele aqui, ó. Ó, você tem as joguinhas. Eu tenho ele aqui. Legal. O que você achou, cara, desse último Conan aí? Decepcionou? Não, é fraquinho. Fraquinho demais. Fraquinho, né? Mas, mas, eu acho assim, desculpa, você pode tirar um proveito, tá entendendo? Por mais que o filme seja fraquinho, mas eu escrevi a... Eu lancei um single esse ano, chama Fire Nights. Esse, 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 é uma cena desse filme e me deu inspiração pra escrever aquela música. Então, tipo assim, às vezes, mesmo das coisas, mais ou menos, você pode tirar um proveito. Agora, eu acho esse filme foda enquanto o Conan é criança. Enquanto o Conan é criança, esse filme é do caralho, mano. Conan criança é foda. Depois, assim, não vou falar que é culpa do ator, eu acho até que ele dá um bom Conan, entendeu? Mas, a direção foi péssima, né? A direção do filme foi fraquíssima. Mas, as cenas do Conan criança, eu acho foda, cara. E aquela cena que o pai dele tá ensinando ele como é que foja, né? O enigma do ar, foi daquela cena que eu tirei inspiração pra escrever o single Fire Nights. Não tá pra ser. Massa demais. Entendeu? Mas, eu tenho aqui, eu comprei e... Dá pra sentir, dá pra divertir, mas é fraquinho. É fraquinho. É da mesma forma que a Fã das Grandes lança hoje em Guia Alba, a gente acaba comprando pra ter, é DVD. Eu separei um DVD aqui, cara, eu acho que você conhece. Só que essa aqui é a primeira versão. Fúria de Titãs. O que você acha desse filme aqui, cara? Olha isso aqui. Tosqueira pra caramba, bicho. Pô, velho. Esse aqui eu precisei encomendar, cara. Lá na cadeira do Rock, porque não tinha, não tinha. Nem sei se tem ainda no YouTube, hein. Esse filme marcou a minha infância, mano. Ele marcou a minha infância. Eu também, cara. Assistei a televisão, eu lembro daquele Capetão lá. O Capetão, a Medusa, fio. Eu chegava pro Portão Prego, a Cacá Medusa vinha chegando. Rapaz, muito foda. Eu separei aqui que eu sabia que você conhecia. É, isso aí mesmo, cara. Eu coleciono o filme épico. Eu coleciono. O camarada me ofereceu ontem, um amigo meu. Me ofereceu ontem esse DVD. É que eu acho que você deve gostar. Já tem isso aí, tem muito tempo. Ele marcou a minha infância. É, não? O remédio ficou ruim, velho. O remédio ficou ruim, hein. É, porque hoje em dia a gente tá na geração do 3D, né, cara. Quanto mais efeito especial, a galera pira, né. Doido eram os bonequinhos de massinha, né. Os bonequinhos de massinha que eram doidos, né. Tá, louco. Agora vamos falar sobre dois EPs que foram lançados esse ano. Certo? O primeiro, Funeral to a Brother and the Lord. E o último, Stygia. O que você pode falar sobre esse primeiro EP lançado esse ano? Primeiramente, o funeral, gente, não é EP não, viu? É um split isso aí? É, um split. Ele tá acreditado lá no Metal Arquivo. É um split, né. Ele tá acreditado lá no Metal Arquivo, erroneamente. Mas depois alguém foi lá e fez o split também. Então esse é o split com o Thunderlord? Isso, esse é o split com o Thunderlord. Alô, do Grey's aí, ó. Alô, do Thunderlord aqui, ó. Ah, isso aí mesmo. Entendeu? Esse é o split. É porque alguém acreditou lá de forma errada lá no... No... Metal Arquivo, né. No Arquivo, por quê? Quando eu disponibilizei isso aqui em CD, eu tenho o Bandcamp do Grey, né. Então, no mesmo dia que eu disponibilizei o CD pra venda, eu coloquei a parte do Grey Wolf no Bandcamp do Grey. Eu não posso colocar a música do Thunderlord no Bandcamp do Grey, né. Não posso ganhar dinheiro com a música do cara. E ele tem que colocar no dele. Então eu acho que alguém viu as minhas músicas lá no Bandcamp e achou que era um EP, mas não é. Entendeu? É o split. Entendeu? Esse split aqui, cara, já era pra ter acontecido já há bastante tempo. Eu propus o Peter, depois aí, uns 3 ou 4 anos atrás. Vamos lançar um split, é que as duas bandas, né, velho? As duas bandas têm similaridade, é a mesma pegada, é a mesma temática. Verdade. Verdade. Só que na época ele estava muito ocupado com a gravação do segundo disco do Thunderlord, lá do Conqueror. Agora não posso não que eu estou com as minhas intenções sempre voltadas para a gravação do Conqueror, mas um dia nós lança. Entendeu? Então o que acontece? Essa capa aqui, essa é uma história por trás. Essa capa, eu encomendei essa capa, passei a capa... Tem dois Dracar aí, né? Muito foda. Eu encomendei essa capa do split para ser a capa desse play aqui. Entendeu? Só que rolou um desentendimento. É o mesmo cara, é o mesmo cara do Glorious Death, o francês. Ele teve um problema pessoal e sumiu. Sumiu para lá. Já tinha encomendado, passei a ideia que eu tinha, só quero guerrearão na proa da barca. E ele sumiu para lá. Sumiu, sumiu, sumiu. Eu falei, puta, será que esse cara morreu? Aí, quando ele apareceu, o disco já estava gravado, assim, finalizando já para ir para a Fábio. Aí ele me apareceu com esse desenho. Falei, puta merda. Agora eu tenho que utilizar, né? Já está pago. Não, vai escutando. Eu falei, cara, esse desenho está do caralho, mas não tem nada a ver com o que eu escrevi. Não tem nada a ver com o que eu escrevi para a faixa título. Não vou poder usar essa capa, não. Sinto muito. Aí, cara, comecei com o Peter, olha aí, velho, o desenho que o cara fez, mas sumiu para lá, não interagiu, não perguntou, não seguiu o script que eu passei para ele. Ele viajou na cabeça dele, isso aí. Apesar que eu acho legal o cara viajar na cabeça dele e tentar, tentar fazer um negócio. Às vezes, sou até melhor com as próprias ideias. essa capa aqui é dele também. A compilação... Legal, né? Essa capa aqui foi viagem da mente de ele. Não foi o que eu passei para ele, isso aqui. Só que a ideia dele ficou melhor que a minha. Ele falou, não, eu vou usar a sua ideia. A sua ideia está melhor que a minha, eu vou usar. Só que aqui foi o contrário. Aqui a ideia dele, apesar de ter sido boa, a capa ficar linda, mas fugiu totalmente do que eu tinha escrito para a faixa título. Ela falou, velho, dessa vez deu ruim. Dessa vez deu ruim, não vou usar, não. Eu estou sem tempo. Entendeu? Então, eu encomendei a arte com o camarada do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Monteiro. As pressas, assim, de última hora. Aí ele desenhou essa capa, que eu curti pra caramba também. E eu mostrei para o Peter. Aí contei a história para o Peter. Aí, olha, a capa ficou linda, mas não dá para escrever, não dá para usar, cara. Aí o Peter, na hora, ele teve a ideia. Ah, velho, essa capa dá para não fazer isso. Eu falei, ó, rapaz, não é que é. Tem dois guerreiros, né? Tem um cara... Também tem dois Dracar, aí ficou massa demais. Pô, cara, aí falou assim, ó, velho, ó, realmente, dá para fazer o split. Só que é o seguinte, Peter, eu não posso investir nessa capa agora, não. Entrando, não pode investir em duas capas, não. Se você quiser comprar ela na mão dele, você compra ela lá e depois a gente se acerta. Aí, na hora, ele entrou em contato, pediu para fazer uma pequena alteração, pediu para colocar aqui o chifre no capacete, para ficar igual o personagem do Thunderlord, porque o original não tinha. Ele foi lá e pintou o chifre e vendeu a arte para o Peter. E depois a gente acertou, entendeu? Fez um bem bolado e, nossa, está muito fritinho. Cara, pode continuar. Eu ia falar como eu conheci o Peter, cara. Eu já tinha o programa, eu já tinha o programa aqui, o Power Trash Death, né? E ele tinha mandado o material do Thunderlord, só que eu não conhecia ele pessoalmente. Aí, em 2017, eu estava indo para o show do King Diamond, esse show da volta que foi o aniversário do Alba Bigel. E eu estava com um camarada meu, o baixista, na época, da banda Fire Strike. Aí ele falou, peraí que eu vou conversar com um camarada meu. Quando eu fui ver, era ele, cara. Falei, pô, você é o Peter? Eu sou. Falei, pô, mas você mandou um material para o programa. ele falou, pô, que massa. E a gente se conheceu no metrô, a Camilo do Show do King Diamond. Eu não sei se ele estava aí, ou voltando. Grande abraço aí, que logo, logo, eu quero ter a honra de trazer eles aqui para uma live. Então, uma banda assim, que é guerreira. Fazer uma live com ele aí, velho. Ô, o Peter, você é um fanfarrão, rapaz. Seu fanfarrão. Eu e o Peter, a gente já me agenzou para caramba o outro. É um fanfarrão, viu? Leve ele para fazer a live que vai ficar doido. Quem sabe o ano que vem, a gente faz uma live com todos que participaram do projeto Doors of the World. O que você acha? Não, ia ficar louco, mano. Ia ficar doido. O Yuri, o Yuri eu sempre começo com ele. O Daniel faz tempo que eu não falo com ele com o Cruzado, só que uma vez que a gente se trombou foi aqui em Guarulhos, quando eles iam tocar no Guarulho Metal Fest. Ia ser legal. Ia ser doido mesmo. Gostei da ideia. Vamos sim, vamos colocar em diante essa ideia. Agora vamos falar sobre o último EP. Um som eu rolei hoje no programa, quem estava ouvindo aí. O EP chamado Stigia, cara. O que você pode falar? Então, cara, o Stigia, ele foi lançado lá na Hungria, em K7. Já está assistindo o Fabrinha daí. Quem tiver interesse, ele seria, mas é mais o pessoal de lá, da Europa, né? Foi lançado pela Burning Sun, né? Antes de tirar de ultralimitado, 54 episódios do K7. A K7 conta com o EP são quatro músculos, né? Já está disponibilizado lá no meu Bandit Frente também, para quem quiser baixar aí. Mas lá no Bandit Frente só tem as quatro músculos do Reelho. São três inéditas e a regravação de uma música que até então só tinha saído em demo. Só que a K7, a K7, ela vai ter o cover do Honeywide. exclusiva da K7 até então. Entendeu? E eu devo receber aqui umas poucas fotos, mas já está tudo vendido. Porque o chegadão já veio embora, já, eu quero a K7, eu quero a K7. Mal chegou, já foi embora. Não vou ter K7 para vender, não. E aí, já está tudo encaminhado. E só que é o seguinte, eu estou preparando uma versão em CD do EP no ano que vem, no início do ano, talvez. E a versão em CD vai ser extendida, entendeu? Ela vai vir com duas, um outro a mais. E uns bônus, uma mensagem alternativa e tal. E é isso. Estou preparando já uma versão para você ver. Mas até então, é a K7, lá na Bonesum, e no meu Benchcamp. Tem as músicas lá, quem quiser fazer download digital. Então, agora, nós estamos vivendo nessa porra aí, download digital, essa era aí de merda, Download digital, tem que pular. Mas, eu sempre vou ter material físico, entendeu? Vai até lá no Benchcamp, lá, para essa geração nova que pode baixar os trens, mas eu sempre vou ter o material físico para vender. Então, no início do ano, talvez, mês que vem, ou tal, fevereiro, talvez eu vou ter uma versão aí do EP extendida, entendeu? Ô Fábio, quem quiser adquirir material do Grey Wolf, através de você mesmo, ou através da sua loja, você tem uma loja de disco, chamada Tabela do Lobo, conta para a gente aí. Então, a Tabela do Lobo, eu faço patch, faço colete, faço camiseta branca, faço bóton, e venho do CD também, de banda diversa, faço pacota de mil, faço bandeira, esses bandeirões que vocês estão vendo aí, é do lado da minha loja lá. Meu, massa demais, eu estava acompanhando aí, pelo Face, no Stories. Pode colher a imagem, se você quiser que eu faça, mas quem quiser adquirir material do Grey Wolf, tem a página do Grey Wolf, no Facebook, entendeu? Não precisa adquirir o Grey Wolf lá, que vai aparecer lá. Você entra em contato lá, pela página do Grey, se a gente conseguir aí. Ô Paulo, vamos falar sobre cena metal agora no Brasil. e o que você acha da cena heavy metal, não falando sobre metal extremo, sobre a cena heavy metal, você acha que de um tempo para cá vieram poucas bandas desse estilo, ou você acha que tem bastante banda, ou deveria ter mais? O que você acha da cena do metal tradicional do Brasil hoje em dia? Ô Ben, falando em termos de underground, eu acho que o Brasil sempre foi mais voltado para o extremo, pelo menos geral, mas tudo, tudo, eu acho que sempre foi mais extremo, eu acho que o heavy metal tradicional ainda é pouco, apesar de que dos anos para cá surgiu muita banda foda, entendeu? eu vi muitas bandas boas fazendo o resto do metal tradicional, mas se você for olhar pelo lado assim, a proporção, eu acho que ainda é pouco, o metal tradicional ainda é muito pouco, eu acho, entendeu? eu acho que tem muita banda foda aí, mas eu acho que sempre prevalecer o mais extremo, né, o trecho, o trecho, o trecho, eu acho que prevalece mais em termos de quantidade, né, o Nordeste é muito mais extremo, São Paulo já tem bastante, eu acho que São Paulo é mais tradicional, não é? Você está aí, você pode falar melhor, mas a visão que eu tenho daqui é que a cena de São Paulo é mais tradicional, é ultimamente a cena de São Paulo também está mais para o metal extremo, deu uma, meio que, está mais metal extremo. Então, pois é, então bate com o que eu te falei, eu acho que no Brasil em geral, acho que o que prevalece mais é o metal extremo, entendeu? Mas eu, a minha V é o tradicional, as minhas raízes é o tradicional, eu comecei com esporte legal mesmo, então a minha vibe é essa, eu ouço alguma outra coisa de metal extremo, mas a minha vez sempre vai ser metal profissional, e não é porque eu gosto e toco não, mas eu acho que o metal profissional para mim é a nata do negócio, entendeu? Eu vou naqueles consideraçam até os nossos vídeos, os nossos Menor Hall, o Iron Age, o Anipad, o A7, mas ali é a nata, o metal profissional para mim sempre vai ser a nata do negócio, entendeu? Mas eu fico, até porque, aqui no meu partilho é tão difícil, tem games de ópera e até imortes também, eu fico, é metal de tudo. É uma coleção eterna, A gente gosta de anos 80, é uma coleção eterna, nunca para. A gente gosta de anos 80, para mim é superar, entendeu? Nada vai superar os anos 80, em termos de tudo, sonoridade, visual, é com essa mágica, né? Dá para... Ô, Fábio, você possui um canal no YouTube, eu cheguei a assistir alguns vídeos lá, você dando uma dica de contrabaixo, o que a gente tem mais lá naquele canal lá? Ah, o Correio do Lobo, o canal mais tosqueiro do YouTube, o canal mais tosqueiro, o YouTube mais desgracinho de todos é eu, você nem conversar direito, né? Mas, bota naquilo que eu sempre falei, você tem que fazer o que você gosta. Lá no canal tem exercício de baixo, né? Para quem não sabe tocar nada, porque eu também sei tocar nada não, mas quem não sabe tocar nada, dá para pegar alguma coisinha. Tem uns exercícios de baixo, que eu costumo praticar no meu dia a dia, tem... Às vezes eu falo de boas coleções de bandas, que eu curto pra caramba, boas coleções, falo do play um por um, falo um pouco da história da banda, tem vídeo que eu comento sobre... Tem um vídeo que eu falo da minha história com a Iron Man, que é um vídeo lá, que eu falo com o meu primeiro contato com a Iron Man, tem vídeo e praticamente quase tudo. Bandas em geral, tem vídeo que eu toco linha de baixo das minhas músicas, e mostro os play, falo um pouquinho do play, play e tal, o drop test, vou tocar uma música de cima do baixo, conta a história do play, tem um vídeo que eu comento sobre o drop story, como é que foi todo o processo, o que aconteceu na época, Então é basicamente isso, é um exercício de baixo e baixo, para que eu tenha toque a minha tal. Não dá pra entender da slap lá não, é escala e dedada, metal. E vídeos de banda, dicas, essa banda aqui é do caralho, eu gosto, chama Dicas do Loco Velho, e é basicamente isso aí, é mais voltado para o metal, e eu faço o que eu gosto, é torto, mas ver com o coração. Mas quem gosta de metal, pode gostar, pode achar legal. ouviu do Loco. Você falou de dicas, você poderia dar uma dica aí para o fã de heavy metal tradicional, que não conhece as bandas de heavy metal do Brasil, algumas bandas que você indicaria? Brasileira? Brasileira. Ó, velho, é chovendo molhado, né, mano? Vou, deixa eu procurar aqui, é melhor mostrar, né, velho? É, porque tem muita gente que quer conhecer, e tem muita banda obscura, né, cara, no Brasil de heavy metal, e a gente vai conhecendo através de quem toca, né? Antigamente, a gente apelava para o encarce do Rio, lembra? Sim, a gente olhava lá nos agradecimentos, pô, que banda é essa? Deixa eu ir lá atrás, lá dessa banda, era porque a gente conhecia, né? Hoje em dia, não é todas as bandas que lançam material físico, e a gente fica meio perdido, aí tem muita banda no Brasil. É, aqui na Dark Red, a gente apresenta a banda pra caralho, é banda nova, muito boa, então se você puder indicar umas bandas aí para, os bangers aí, com certeza os bangers vai correr atrás de material aí. Ó, velho, esse aparelhoso aqui, vamos lá, Metaltex, Metaltex aqui de São Paulo, é, a banda da Edição, a banda do Valber, sim, a banda do Valber, do Rafael Pento, do Lúcio, é o metal feito com o coração, viu gente? O heavy metal, eu gosto pra caramba, o cara é amigo meu, mas o metal é meu, inclusive eles lançaram, acho que esse material, é um vinil já. É, lançou em fita, lançou em vinil também, inclusive o meu vinil tá guardado lá com o Valber, o Valber, eu guardo meu vinil mesmo, agora eu pego. Então, Necrohunter, e nós. Bandaça, Death Metal, né, de Death, né? É, ô, velho, que caralho, viu, bem tocado, Bandaça, bem feito demais, Necrohunter, Bandaça, pra quem gosta de metal, deixa eu ver isso aqui, prato cheio, tem o Batalho, né, a banda do Fabiano, pra mim, a banda de cima, é o Batalho, que eu gosto pra caralho. Muito bom, isso tá com um lançamento muito bom também. Tá, e tem o Hellhound lá do Ceará. Essa eu não conheço, hein, essa eu não conhecia. Então, escuta, viu, metal tradicional, de primeiríssima qualidade, pode, eu posso, pode pirar. A banda do meu chagado júnior, júnior Hellhound, fantaça. Fica a dica, então, se eu procurar, não, é chovendo molhado, né, velho, esses bandos aqui, eu sou tudo foda, mas, já, 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 né, tô com o torceio, que eu conheço o Hellhound, pode procurar, se eu procurar, que vai conseguir. Ah, eu vou procurar sim. Entendeu? Paulão, tá chegando ao final aqui, a live, e eu queria, eu vou te agradecer, cara, obrigado aí, pela participação, eu, o Grey Wolf, o seu trabalho, já, já conheço, já faz, ó, um tempão aí, é, o espaço é seu, cara. Ah, eu que agradeço pelo convite aí, velho, você, me atorado aí, estragar seu programa aí, mano, foi mal. É, nada, cara, é um prazer ter pessoas assim, por aqui. Foi legal, bate-papo aí, o pessoal conhece um pouco da campositeira, e, é isso aí, você precisa de nenhuma fonte de posição, eu que agradeço o convite, beleza? Um abraço pra todo mundo aí, obrigado aí pra quem, né, quem gosta de tanto de greve, as pesquisas, eu faço, eu só tenho a agradecer. quando tiver novidade, manda pra gente aqui da DarkHack, beleza? Bem, o Steel Underground Live vai ficando por aqui, a gente volta o ano que vem agora, agora a gente tá de férias, vamos correr atrás aí, né, das correrias com família, né, e também trazer coisas novas pro ano que vem, espero que todos tenham aí um final de ano feliz aí, muita saúde pra todo mundo, e heavy metal sempre, cara, porque é isso que faz a gente sair desse mundo aí fora, cara, é a magia do heavy metal. O combustível nosso, né, velho? É isso aí. Bom, obrigado, hein, grande abraço, stay heavy. Stay metal. Stay metal. E aí E aí E aí E aí E aí